Agora se liga na nossa missão aqui no vídeo de hoje, o que temos aqui é um OnePlus 8 Pro e a maneira como ele chegou aqui você já pode imaginar, esse aparelho realmente sofreu alguns danos sendo assim, o dedo vai consertar, sem muita demora, bora pra vinheta E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito, deixe seu like, curte, comenta, compartilha e bora lá Esse modelo chegou aqui e aparentemente parece que foi atropelado Esse aqui é o OnePlus 8 Pro, um smartphone nada convencional Ele possui realmente algumas características de alto nível Sendo assim, o que iremos fazer será um serviço de troca de tela, já que o smartphone não apresenta mais imagem Para isso, David precisa remover a parte traseira do dispositivo antes, pra que possamos fazer alguns testes básicos Então, com o auxílio de uma espátula metálica e também de um pouco de álcool isopropílico ele faz esse processo de abertura sem muita burocracia Afinal, ele já possui bastante experiência no conserto de smartphone E esse aqui é um OnePlus 8 Pro aberto Você pode ver que, realmente, o setor de carregamento por indução fica exposto E parece até bem bonito, de certa forma, se você puder ver ali a parte do cobre Para isso, David precisa remover alguns dos parafusos que seguram a proteção da subplaca de carga Essa que fica localizada na parte de baixo Diferente da maioria dos outros smartphones em que precisamos fazer toda uma desmontagem Nesse caso aqui, não é a questão David remove somente alguns parafusos, a proteção e a bandeja do cartão SIM Após isso, ele remove essa primeira placa que fica sobre a parte de baixo Até então, iremos decifrar como precisaremos fazer os testes E aí está Fazendo isso, David agora desconecta o conector da frontal E agora, temos acesso a ele e podemos testar uma tela nova E realmente, esse smartphone possui um design bem bonito E apesar das suas extremidades e particularidades Essa tela realmente curvada faz toda a diferença nesse smartphone Agora iremos reconectar tudo Pressionamos a tecla ligar E aguardamos alguns momentos até que o nosso smartphone inicialize E olha só, a logo do OnePlus é exibida Então, este é um bom sinal Esperamos alguns momentos E aparentemente o nosso smartphone está funcionando Com a tela propriamente funcionando Fazemos alguns testes básicos Dentre eles, os testes de touch, câmera frontal, câmera traseira, microfone, alto-falante e muito mais E esse aí é o nosso amigo David Ele está feliz de poder consertar mais esse smartphone Já que o nosso modelo respondeu muito bem Iremos agora desconectar a nossa tela nova E deixá-la de lado por um momento E agora, David vai ir a fazer a remoção Da parte traseira também do dispositivo Pois há alguns componentes que precisamos migrar da tela antiga para a tela nova O processo em seguida que David fará será remover a tela que está danificada do nosso dispositivo A propósito, sobre as fitas que David colou na tampa traseira Isso são fitas dupla face Em alguns casos você pode utilizar cola Mas também não tem problema caso você utilize fitas dupla face Elas são bem interessantes E manterão a sua tela ou a sua tampa traseira no lugar E isso mantendo toda a originalidade Sem ficar nenhuma discrepância Ou até algum volume A tela não será reutilizada Porém, iremos retirá-la com um pouco de cuidado Isso para evitar de voar estilhaço sobre nossa bancada Então, se você possui um smartphone como esse E você precisa de um conserto também Você pode vir até o nosso centro de reparos de Sidney CBD O nosso endereço está aqui na descrição desse vídeo E caso você não more aqui em Sidney, na Austrália Você também pode enviar o seu aparelho pelo correio Nós receberemos, consertaremos E com certeza enviaremos de volta para você Assim que estiver pronto Essa tela realmente está dando um pouco de trabalho Isso devido aos seus adesivos realmente resistentes do OnePlus Após removê-la, iremos também fazer uma limpeza básica Isso em relação aos adesivos que ficaram E alguns cacos de vidro que possam ter permanecido Após todo o processo, iremos agora reconectar a nossa tela nova David só sobrepõe ela sobre o aro do dispositivo Para verificar se ele não possui nenhuma saliência em um dos cantos Ou possui alguma deformidade Após todo o procedimento, um pouco de cola é essencial Caso você não utilize cola, também pode utilizar uma fita dupla face Apesar que a cola também utiliza Ela serve de muita proteção E também é útil, caso você não tenha uma segunda opção Encaixamos a nossa tela nova E agora só precisamos aplicar um pouco de pressão Essencial E enquanto isso, vamos encaixando Verificando se está tudo nos conformes Após encaixar a tela e o conector flex ser inserido pela extremidade Precisaremos reencaixá-lo novamente E agora então, conectar ao conector que leva a imagem até a placa do nosso dispositivo Em seguida, fazemos todo o processo inverso que fizemos no início do vídeo Reencaixamos a subplaca de carga E colocamos a bandeja do cartão SIM Juntamente com as proteções da nossa placa de carga A propósito, todos os parafusos são essenciais que você coloque E só então, podemos agora tentar inicializar o nosso modelo E verificar se está tudo funcionando E esse realmente é um bom sinal O nosso smartphone está funcionando muito bem Faremos mais alguns testes básicos após esse processo Isso para ter certeza de que realmente tudo está ok E aí está o nosso modelo Iremos conectá-lo ao carregador E olha só, ele apresenta o sinal de carregamento E então, está tudo funcionando de maneira perfeita Mais uma vez, os testes básicos são executados Dentre eles, câmera frontal, câmera traseira, alto-falante e muito mais Desligamos e pronto Agora David encaixa a nossa tampa traseira nova Isso, pois o nosso smartphone irá ficar totalmente novo Então, agora temos um OnePlus 8 Pro totalmente novo Exceto pelas laterais Já que isso pertence ao aro Os elásticos são bem necessários Isso para manter tudo fixo no seu devido lugar Deixaremos assim por alguns momentos E ao final de todo o processo Temos mais um smartphone funcionando, consertado E um cliente satisfeito com seu aparelho novo Deixamos carregando E se você assistiu até aqui Receba meu muito obrigado Foi um prazer ter vocês conosco galera Temos vídeo aqui todos os dias Durante toda a semana Então, caso seu aparelho não esteja aqui Você pode comentar aí abaixo E com certeza Iremos trazê-lo em uma próxima oportunidade Valeu e até a próxima E se você quiser ter o seu smartphone consertado Por um preço acessível Você pode entrar em contrato Com o Centro de Reparo de Sidney CBD Também fornecendo serviços de reparo Para clientes fora da Austrália ou Sidney Basta nos enviar uma mensagem Para que possamos providenciar o envio do seu aparelho Basta nos enviar Basta nos enviar